Novembro de 2016, o Eolink será lançado e junto com ele, logo mais, vem a sua primeira box. E de lá pra cá foram lançadas várias, várias caixas de cartas. E pra você que já tá há muito tempo, tá na hora de você relembrar, pode ser meio nostálgico. Pra você que tá no metagame atual aí, que tá chegando aos pendos, tem muita carta que pode ser boa. Pra você que juntou o bilhete dos sonhos e simplesmente quer dar uma olhadinha aí, tem muita carta que vale a pena ser pegada. Carta que tá dormindo ali, mas que é muito boa, beleza? Esse vídeo aqui vai ser justamente pra gente dar uma navegada em todas as caixas de Yu-Gi-Oh! A gente vai analisar com carinho, relembrar algumas coisas, falar se a carta é boa ou não, entendeu? Vamos dar uma passadinha nas boxes, pra você que é iniciante, esse vídeo aqui é perfeito, pra você que é iniciante já todos os boxes. Eu sei que tá lá, você pode entrar no jogo, pode dar uma olhadinha, mas um comentário assim, eu acho que fica mais gostoso. Beleza? Então, vamos lá! Música Pessoal, esse vídeo aqui vai ser em forma de playlist, é... Bom, vão ficar longos, vão ficar cansativos, talvez esses vídeos. Então, eu vou tentar falar pra vocês da maneira mais rápida, mais direta, tentar resumir, mas tentar ao mesmo tempo explicar e passar pra vocês tudo, certo? São muitas e muitas e muitas cartas, beleza? Não vai dar pra ver todas, mas vai dar pra gente dar uma passada por cima e te explicar tudo que você precisa saber sobre as boxes, o que foi lançadas nelas, o que veio de legal nelas. Vamos lá, então, pro nosso amigo aqui, Duel Links. Duel Links, olha só que belezura, quanto tempo eu não gravo, né? Mas vocês gostam do Duel Links, né? Eu sei que vocês gostam, né? Ai, ai, tamo aqui na era pêndulo, já tô jogando aqui, brincando um pouco, né? Então, vamos aqui na loja, né? Que é basicamente aqui, aí você vem em caixas, e olha só o tantinho de caixa pra gente ver, né? É muita caixa, ao todo são 36 caixas, né? A ascensão final, né? A ascensão final, The Ultimate Rising, que é a primeira box, nós temos aqui a Era, né? Da Descoberta, depois nós temos a New Impact, depois a gente tem a Chama do Tirano, né? Depois a gente tem a Valkyrias Enflurecidas, né? Ou Valkyrias Furiosas, não sei como ficaria. Depois nós temos a Conformidade Caótica, né? Ou não, essa daqui, que é a Conformidade Caótica. Wonders of the Sky, beleza, né? Temos a Land of Titans, né? Terra de Titãs. E essas são as boxes que a gente vai analisar aqui, certinho? Então, vamos lá. A gente vai começar, então, pela The Ultimate Rising, certo? Essa box aqui. Que é bem interessante. Ela foi a primeira que veio no jogo. E ela já começa tendo ótimas URs. A gente vai começar analisando pelas URs, as SRs, ARs. Normalzinha, a gente só fala o que tem de interessante. Pra não ficar tão lento, beleza? Esse primeiro vídeo aqui eu quero que seja o maior, beleza? O mais, assim, pra dar uma explicadinha. E a gente vai seguir na playlist. Esses vídeos vão ser lançados aí ao decorrer do tempo, beleza? Eu vou gravar tudo de uma vez. Bom, a gente começa aqui, então, com o Pássaro Sônico. Excelente carta pra ritual. Vale a pena ser pegada até hoje. Porque ela ainda busca ritual. Ela ainda é usada. Tem gente que busca ela até pelo vilete dos sonhos. Quando esse card é invocado de vocação normal. Ou invocação de virar. Ou flip. Você pode escolher um card de magia ritual do seu deck. E adicionar sua mão. E seguir no embaralho do seu deck. É um efeito muito bom. Adicionar uma carta de ritual de graça, beleza? Apesar que você tem que invocar ele, né? Mas é um efeito que vale a pena. Nós temos ilusão de invocador. É um monstro de virar, né? De flip. E o efeito dele é bem, assim, mais ou menos. Você invoca uma fusão. Mas é... Mas é só se oferecer como tributo. Funciona mais ou menos. Mas também não é tanto assim, não. Dá pra fazer uns combos aqui com ele. Não é uma carta lá inútil. Essa primeira box aqui do jogo, ela é bem boa, pra falar a verdade, né? O Honey Honey devolvou pra mão a card de monstro a sua escolha. Certo? Há um efeito flip aí que pode servir muito bem. Nós temos aqui a Esfera Curible. Essa carta aqui, eu já vim aqui pegar ela duas cópias. É uma carta muito boa, a Esfera Curible. Quando o oponente ataca, você vira o monstro dele pra defesa. Essa carta funciona bem até hoje. Vale muito a pena você ir atrás dela até hoje, certo? Eu considero essa uma das melhores hand traps do jogo até hoje. Então, cara, hand traps são muito boas, né? Apesar que tem vários monstros que counteram ela, mas ela cabe em vários e vários decks, né? Nós temos aqui um Predador com uma chata, um monstro normalzinho aqui que vem só pra encher o saco na box, né? Não faz tanta coisa, pode ser útil com algum tipo de jogada. Nós temos aqui o Dragão Definitivo de Olhos Azul, né? Bonito pra caramba. Muito linda essa carta, mas sem nada de importante, assim. Sem nada de muito especial, você não vai usar tanto ela, não. Mas é uma carta muito nostálgica e muito bonita. Vale a pena ter uma cópiazinha dela, sabe? Nós temos aqui o Portão da Fusão. Uma carta que eu deveria ter mais pra jogar com o meu Cyber Dragon na época. Mas eu fiquei sem jogar, né? Vocês já sabem a história, já contei pra vocês aí nos vídeos. Que eu fiquei sem jogar mais de um ano. Então, essa é uma carta que vale muito a pena, né? Dando uma estudada aqui no Dual Link, eu percebi que a unidade de ação autônoma... Ela é muito boa, né? Autônoma, ela é muito boa essa carta aqui. A unidade de ação autônoma. Você paga 1.500, você perde life, beleza? Já dá pra combar com algumas skills. E você faz invocação especial do cemitério do seu oponente pra o seu. Então, comba bem. Bloqueador de Magia. Funciona muito bem esse Bloqueador de Magia aqui até hoje, beleza? Quando um card de magia for ativado, descarta um card de negativação. E se isso acontecer, destrua. Funciona muito bem. Escudo Mágico de Braço. É uma cartazinha que faz umas coisas legais. Você toma controle do monstro do oponente, entendeu? É uma carta legalzinha. Não é um trap inútil, não, né? Vamos fazer SR. Nós temos Ladybug. Bem fraquinha. Bem passável, né? Vocês vão ver que tem várias cartas que passavam. Ela foi legalzinha na época, mas hoje ela é bem passável. Destruiu todos os monstros de nível 4 que seu oponente controla. Porque hoje em dia a maioria dos decks não roda nível 4, né? Mais igual era antigamente, que a maioria dos decks estava rodando no nosso nível 4, né? Caçador com 7 armas, né? Quando ele entrar em batalha com esse tipo de monstro, somente o ataque desse cara. Cara, ele só se autodabuff. É legalzinho. Tipo assim, a arte é bonitinha, mas é inútil. Juiz, a carta é engraçada, massa pra caralho. Eu acho ela muito massa. Mas sem muitas firulas, né? Bexigas maravilhosas. Essa é uma ótima carta. Uma vez por um você pode enviar qualquer número de cards ou não pro cemitério. Coloca o marcador. Todos os monstros que seu oponente controla perdem 3 anos de ataque. Essa carta pode combar ainda, viu, cara? Certo? Ela pode combar ainda. Ainda mais se tem pêndulo ali. Você coloca ela ali. Pode brincar um pouquinho, entendeu? Ela dá pra fazer uns combos, tá ligado? Nessa carta aqui não é tão lixa assim, não. Tipo assim, não é que é lixo. Não é que é meme a carta. Mas é porque não dá pra ser usada mais, praticamente. Os decks já ficam rápido, né? E a mesma coisa a Brumas Mágica de Maicon. É só você pausar o vídeo que você vai ler a carta, beleza? Eu vou sempre passar. Flambege Perverso. Interessantíssima. Ah, Fragmento da Ganância. Essa é muito boa aí. Ela roda em exódia. Bacana. Cada vez que você comprar um card ou mais durante a sua fase de compra, você coloca o marcador neste card. E você pode investir card com dois ou mais marcadores da Ganância para o cemitério. Compre duas cartas. Essa é uma carta muito boa, velho. Legal? Dá pra fazer combos em exódia. Ah, Máscara dos Amaldiçoados! Olha aí, olha o Renan aí. Cadê o Renan pra ver o vídeo? É, Máscara dos Amaldiçoados. Burn, beleza? A carta é muito boa. Vale a pena pegar pra zoar um pouco ainda. Que ainda dá pra brincar de Burn. Você ficha aí com a face pra cima. Depois da ativação, ofereça um monstro normal. Escolhi Contributo pra destruir o monstro no campo do seu adversário. Bem normalzinha. Ah, e essa daqui é muito boa. Principalmente na Era Pendle. Você não pode ter o Tufão Mítico do Espaço, né? Você vem atrás dessa daqui, ó. Ela funciona muito bem contra Pendle também. Aqui você pega três cópias dela brincando e ela funciona muito bem essa cartazinha. Funciona muito bem mesmo. Vamos ter as cartolas mágicas. Essa carta aqui funciona bem com deck de Ancient Gear. E, mano, é uma carta boa. É interessante. Se você tem cartas mágicas ou madilhas que quando é destruídas ativam efeito, pode ser que essa carta combe, né? Essa daqui reforça uma cartazinha básica. Bem normalzinha. Sem muitos segredos. Aumenta ataque, né? Cara, ritual bem passável, viu? Bem, como se diz, a arte é bonitinha e tal. Que é o Tataruga Caranguejo, mas tem muitos detalhes, né? Dragão Divino. Esse daqui é bonitão e tal. Tem uns efeitoszão, mas nada muito relevante. Então, né? Vamos então para esse que daqui já fez já muito barulho no começo do Duel Link. Vocês vão lembrar que é o Palhaço Grosseiro. É ele que junto com o Palhaço dos Sonhos, fazia, tacava um terror aí no começo do Duel Links, né? Eles são bem passáveis, tá ligado? Todos eles. É homem Karatê. Esse daqui já é legal. Uma vez que o Tsunataki original deste monstro pode ser dobrado. Ele tem criado esse cara e destruído no final do turno. Eu já vi muito usando esse bichinho aqui, viu, cara? Muita gente usando ele. E ele tem uma arte engraçada bagarada. Bonitão na arte a zona dele. A Lina também tem uns combinhos, mas é igual as outras Encantadoras. Bem passável, tá ligado? Um deck que eu achei que ia ficar fortezinho, mas não fica nada, tá ligado? E aqui o Palhaço dos Sonhos, que esse daqui seria para ataque, para defesa. Você escolhe um monstro e destrói. E o outro volta para a mão, se eu não me engano. É isso mesmo. Devolve o monstro para a mão. Vamos lá, Muka Muka. Você ganha 300 pontos de ataque a cada carta na sua mão. Tem o outro Muka Muka. Eu não sei se ele está aqui. Sky Legion. Como é que é o nome? Esquelangel. É um esqueleto com um anjo. Beleza. Bem passável mesmo. Compra uma carta. Bem passável mesmo. Trigo do ouvido do gato. Duas cartas aqui bem passáveis mesmo. Essa daqui é zumbizinha. Vai, essa carta aqui é da hora. Ela é um clássico, né? Dragão zumbi. Fusão bem inútil. Bem inútil mesmo, né? E assim, essa daqui também, bem inútil mesmo. Espada Sombria da Destruição. Essa carta aqui também é bem passável, né? Poderia ser melhor. Espada Gêmeos. Essa aqui, se eu não me engano, se ataca duas vezes, né? Mas é meio... A condição é meio baixa, né? Pagou 800 de vidro. Escolha o Monstro de Ritual no seu cemitério. Beleza. Essa aqui é uma carta legalzinha pra ritual, pra quem quiser. Livro de artes secretas. Dá pra fazer com bambu. Bambu é interessante. Nós temos Máscara da Dissipação. Certo? Essa daqui já é bem legal. Bem legal mesmo. Porque ela é Burney. Burney, maldito. Carta Burney. Vale a pena ir atrás de três cópias dela. Só porque ela é Burney. Presente de grego. Envia um monstro que não seja de efeito que eu faço pra você não ser controle. Puxa duas cartas. Se você tiver um monstro normal, você tributa ele e puxa duas cartas. Aqui dá pra fazer combo com algumas coisas da realidade, viu? Fica ligado. Essa carta aqui é boa. Nós temos Temor da Terra. Bem inútilzão. Mas só que ela comba também com os palhaçozinhos. Qualquer coisa. Bloqueador de armadilha. Nem preciso dizer. Ela é Counter Trap. O Counter Trap, legal. É Julgamento de Anubis. Essa carta é boa. Mas também não é sempre que você ativava ela. Ela tem uma arte muito bonita. E porra, bem imponente. Maldição de Enginger. Essa daqui eu lembro, eu acho, de gente usando. Mas bem passável também o efeito dela. Pronto pra interceptar. Escolha o monstro do tipo Guerreiro ou Mago. Coloca o alvo que passa em posição de defesa. Condição também muito baixa. Essa carta já pode ser invocada em Blocação Ritual. De Oramento da Baleia. Essa daqui dá pra ser fã. Dá pra jogar. Dá, sabe? Dá pra brincar com ela. Mas é bem inútilzão. O Adião da Caveira. Carniça das Sombras. Vamos acelerar aqui. Que eu acho que não tem mais nada de muito interessante aqui. Ah, Mago do Elemento. Essa aqui já é bem difícil de ativar. Mas ela é bem interessante. Que ela muda o atributo, né? Ela comba com algumas coisas, né? Ela vai combar com aquelas armadilhas. Vamos então pras cartas aqui mais relevantes aqui. Das normais, né? Como eu disse, tem Cabelos de Cobras, né? Tem algumas cartas aqui bem úteis. E outras bem legaisinhas, né? Soldado Reforço. Eu lembro de usar bastante essa carta. No começo, assim, do Duel Links, né? Que eu tive uma contazinha. E depois eu parei de jogar. Gato Preto com Calda Branca. Legal. Tem uma artezinha legal. Essa carta também. Olha os sapatinhos. Sapatas desdentadas. Vamos pro 7. Beleza? Funciona bem com os monstros máquinas. Não tem muito o que dizer. Tem a Jala. Tem o Esplanador de Gripen. Que se aumenta os pontos de vida. Tem alguns comboszinhos aqui. Mas a carta mais legal aqui é essa daqui. Que é a Passagem Secreta para o Tesouro. Ela tá semi-limitada. E muitos de vocês nem sabem o porquê. Escolha o monstro com o seu campo com a face pra cima. Com ataque igual a mil pontos ou menos durante este turno. O monstro escolhido pode atacar as life pontes do seu adversário diretamente. Escolha o monstro com ataque igual a mil pontos ou menos. Aí que tá. Ela tem uns combos bem absurdos pra monstros que davam múltiplos ataques. Essa carta aqui ela finalizava o duelo. Passagem Secreta e Tesouro. Tinha muito combi com ela. Beleza? É monstro que tinha o ataque original, etc. Revolução. Revolução, né? E ficha 200 pontos por cada card da mão do seu adversário. Se o cara tem 5 cartas, você já vai fingir mil pontos lá, né? Se ele tem 5 cartas, se ele tem 10, você vai fingir 2 mil. E assim vai. É uma carta que dá um danozinho de graça. E é óbvio que isso aí era bem quebradinho na época. Falando de um jogo. Nós temos a versão do Tornado. Tornado. A curiosidade aqui é que ela e o outro também se chamam Tornado. É cartas diferentes com o mesmo nome. Konami do céu. Que que é isso aqui? Isso aqui tá errado, Konami. Tem duas cartas com o mesmo nome? Beleza. É ativar apenas quando houver 3 ou mais cartas. Tranquilo. Certo? Em relação às outras... Essa daqui é bem fraquinha em relação à outra Tornado. Não vale a pena nem olhar pra essa carta. Bem fraquinha mesmo. Vamos então. Dardo encantado. Se o seu oponente atacar, você ganha pontos de vida igual à vida dele, né? Do ataque do monstro. Essa carta aqui funciona muito bem até hoje, beleza? É uma cartinha armadilha bem legalzinha. Dá pra fazer um deck que ganha vida. Livro de magia escondido, bem passável também. Meteu chuva, bem passável também. Ela dá uns danos em burn, mas bem passável. Nutriente Z, você ganha 4 mil se você tomar 2 mil de dano. Entendeu? É legalzinha, mas bem passável. Eu prefiro essa daqui, que é bem mais legal do que Nutriente Z. Só que essa daqui, ela não nega o ataque. Então, esse é o BO dela, tá ligado? Algumas cartas negam o ataque e dão vida. Vamos então pra Age of Discovery, que é a segunda box do jogo. Mini box. A mini box, dá pra gente dar uma respirada. Dá pra gente falar da mini box em 5 minutos, né? Levian, dragão da Edulus. Essa daqui é a melhor carta de longe. Muito boa. Envie um homem no seu campo de cemitério e destrua todas as cartas do... Exceto essa carta. Nem preciso dizer que isso aqui é bem quebradinho, viu? Ami. Então, sim. Essa aqui, comba com Ami. Gostei. Mitsujiri. Mishizuri. Você pode ativar esse card com o monstro enviado do campo sintético e ter um card do campo. Essa aqui é bem passável. Mas o da Edulus, vale a pena vir pegar ele, porque ele é nível 7. É escala pêndulo, comba com ele, beleza? Tem escala 1 e 8. Ele é 7. Ele pode ser invocado facilmente na era pêndulo. Então, cuidado que esse monstro aqui dá pra fazer uns joguinhos legais, viu? Nós temos outras cartas interessantes. Amazônia Hostil. Essa aqui é bem passável. More é perfurante, é legalzinha, mas nada relevante. Navio e Homem. Essa box aqui, ela girou em torno de monstros, assim, meio pitorescos. Tipo dinossauro, etc, tá ligado? É barcos, descobrimento, entendeu? Navio, né? É por isso que a era da descoberta tem a ver com barcos, navios, peixes. Aí mete um filhote de Red Eyes aqui, né? Essa aqui é legal, mas esse filhote de dragão negro aqui vale a pena ainda pegar. Não é tão ruim assim, né? Nós temos aqui o Cordeiros Perdidos, que é uma carta excelente. Ela gera 2 tokens. Ela é muito boa, né? Ainda funciona ainda em Drogue. Ela vai funcionar, principalmente, para combar com algumas coisas aí, talvez, na era Link, né? Nós temos aqui a Magia da Ganância. Carta boa, né? Para você fazer seus decks Pendulo Água. Dá para fazer deck Pendulo Água. Tem alguns Pendulos Águas que podem vir para o jogo. Vai ser bem legal. Reduzir custos, né? Bem passável. Quase ninguém usa mais. Kajezin. Sangam. E Guardiã. E... Qual que é o nome? E Sujin. Muito inútil. Três bichos inútil, tá ligado? Que tanto no TCG quanto no Duel Links, eles conseguem ser bem passáveis e bem inútil. Uma pena. São monstros muito legais, né? E a fusão deles também é legais. Invocador de arsenal. Essa daqui é legalzinha. Tá legal. Não tem muitas coisas para vir nessa box. A não ser que você queira, igual eu falei, pegar uma a duas cópias dessa e pegar uma cópia dessa daqui. Porque são... Vão ser duas cartas que vão ficar muito boas nos decks de água, viu, cara? É... Você vai ver deck pêndulo aí que pode ser que o cara vai vir buscar essa carta aqui só por causa disso aqui, mano. Né? Olha só. Dá uns combinhos. É legal, hein, mano? Quem pegou na época e tem isso aqui guardado, viu? Testa lá. Que isso aqui faz vocação pêndulo, beleza? Se você usar skill do Marco lá com a Ayumi, você já limpa o campo do oponente seu de graça. E os pêndulos são destruídos. Eles voltam pro esse e depois você traz outros pêndulos. Então, é um combinho legal. É... Cartas irrelevantes do resto, né? Eu já sabia, não tinha nada que eu fazer, né? São bem fracos mesmo. Aumentar pontinho de vida, ganhar ataquezinho. São cartas que não fazem tanta diferença, né? É... O pandazinho aqui tem uma arte bem legal. Esse panda, cara, a arte dele é bem legal. E, claro, né? Menina Estrela. Essa carta aqui que tem a versão dela, Link. Vai ser bem legal quando vir a versão Link. Valeu, essa daqui também é legalzinha de pegar, certo? Então, o deck focou muito em água. Gostei, gostei. O deck focou muito em água. Vamos ao Neo Impact. Aqui já vai vir boas cartas, já, né? A gente já começa aqui dois rituais, né? Que é a da Graça Divina e o Rei da Destruição. São rituais legais. Na época eram fortes. Hoje em dia não serve pra mais porra nenhuma. Rituais demandam consistência. Nem sempre você vai ter. Então, bem passável. É a Cavala Marinha Kaiser. Interessante pra Blue Eyes na época, né? Custo em dobro. Esse cara pode ser considerado como triburo pra evocar o monstro Trevis. Aqui é bom pra besta sagrada. Vou fazer algumas jogadinhas, né? No caso, as bestas sagradas mesmo, né? Não é os deuses egípcios, não. Sem Ju dos Mil Mãos. Excelente carta pra você que quer montar um deck ritual. Muito boa mesmo. Nós temos aqui o Dragão Negro Meteoro. Bastante bonita. A mesma coisa do Blue Eyes. É bonita, mas é só pra você ter mesmo. Ah, destruição com pés. Essa carta que vocês lembrem. Essa carta que você controlar um monstro do tipo dragão. Escolha um cara de magia armadilha no campo. Destruir e causa 500 de dano do seu oponente. Meu bão do céu. Se você tem Blue Eyes. Se você tem Blue Eyes, meu amigo. Coloque isso no seu deck, mano. Pra você destruir pêndulo. Pelo menos uma. Você destrói e não dá 500 de dano. É um bônusinho legal, hein. Nós temos aqui a parede espelhada. Eu acho que vocês vão gostar bastante da parede espelhada, cara. Essa é braba, cara. Até hoje ela funciona. Eu fiz ela pro Cyber Dragon também. Fiz ela pro Cyber Dragon. Ela é paladinha no passável. Nunca foi bom essa carta. Nunca, nunca, nunca. Nunca teve um dia que essa carta foi boa. Sempre foi muito chatinha. Entendeu? Tem várias cartas de Blue Eyes que rodaram bem. Melhor, Berremonte. Foi interessante. O Dijin, entendeu? Essa daqui já era interessante. Tinha uns combinhos com ela. Vale a pena ver quem gosta de ritual. Dijin, interessante. Né? Sasuke Samurai. Essa carta aqui, ela tem uma arte bonita e um nome bem legal. Dijin. Outra carta muito boa. Essas duas cartas aqui do Dijin. Vale a pena vir. Valeria a pena vir pegar. Caso você tivesse interesse em vir aqui. Essas são cartas legaisinhas. Que fazem um combozinho legalzinho. E temos aqui um salve pro Jerry. Já, já vou mandar um salve pro canal do Jerry. Salve aqui pra melhor carta do jogo. Como que essa não é a melhor carta do jogo? Mano, se olha pra essa carta, nesse treino. Que legal. Você já fica com medo. Essa é de longe a melhor carta do jogo. Jerry, o Homem de Feijão. Essa daqui é imprimente, mano. Mano, eu quero comprar essa carta no TCG, mano. Quanto será que ela custa no TCG? Aqui, nós temos aqui a Arca das Estrelas Ceau. Esse daqui é muito bom. Você diminui mil do ataque, mas o bicho ataca diretamente. Tem monstros que isso aqui ficaria muito interessante. Alguns monstros legais. É uma carta de equipamento muito boa. Rau, não sei como é que fala. Bem maleável. Círculo do Mago. Muito boa essa carta. Vale a pena você ter uma, três cópias dela. Opa, deu um pulinho aqui. Deixa eu voltar. Bem, Renascimento Arrependido. Bem útil. Mais três rituais aqui. Tá, esse daqui não é tão ruim não. Esse lobinho aqui, viu? Não é tão ruim esse não. Mas três cartinhas aqui bem passáveis, viu? Bem passáveis mesmo, né? Vamos aqui com Caçador de Dragões. Passável também, Rei Máquina. É um efeito bem pobre, né? Ganhar 100 de ataque pra cada monstro. Tipo, máquina no campo. Bem pobre o efeito desse Rei Máquina, né, mano? Vamos lá, Assassin das Sombras. Nós temos um Carregador Vylon aqui também. O Dragão Antigo. Que arte bonita esse Dragão Antigo, né? Asa Cinzenta, Morango de Natura, Prototipo, Anjo da Fonte. Arma de Fusão. Essa carta é legal. Ela comba com muitas cartas que vão vir. Fofa Animal, beleza? Flu Flau. Vai atrás dessa carta aqui por causa do Flu Flau. Que é o Fofa Animal. Tem muito monstro que ele comba com essa cartinha aqui, ó. Dá 1.500 de extra de graça pra ele. Arma de Ritual é bacana pra caramba também, beleza? Ainda comba com alguma coisinha. Batalha de Dois Homens. Essa daqui é muito boa. E ela tem sim jogadinhas, coisas pra você fazer. Né? A bênção dos Duendes é bem fraquinha. Tá ligado? Aqui eu acredito que são fraquinhas. A Anjo da Fonte também é bem fraquinha. É só o do Deserto. Todos os monstros do seu campo são mudados de posição de defesa para cima. Essa daqui comba com algumas coisas. Ela combava, se não me engano, com os palhaçozinhos lá. Tinha uns combina legal. Luz do Conhecimento, entendeu? Tem a ver com os monstros busco. Depois aparece a carta, vai dar pro cemitério. Adicione um monstro de luz ao seu cemitério e a sua mão. Bacana o efeito dela, né? Beleza. Nada de mais. Caridade comum. A defesa de um monstro no campo, com a face pra cima. Então, se fizeram até o final, o game fez. Esse daqui não é tão inútil assim não, mano. Levando em conta que a gente tem samurais super pesados. Mas isso seria mais interessante, se eu transformasse a defesa de todos os monstros em zero. Agora, isso daqui combado com o Cyber Dragon final. O outro monstro que dá perfurante. Seria bem quebrado. Bem quebrado mesmo. Bem quebrado mesmo. A Ciclone, entendeu? Tem algumas cartazinhas aqui que talvez ficariam legais com o Pendo. Essa daqui é muito boa. Criança absorvedora de céu. Ela faz... Dá pra fazer recorde de dano no jogo. Pro você bater recorde de dano no jogo, é só você usar ela. Nós temos o Duende da Floresta, né? Também bastante legal. Aqui, o Duende da Floresta, eu nem preciso dizer pra vocês que ele foi limitado, né? Se enviava um card de equipamento, você dava 500 danos. Ou seja, se enviasse 5 cards, você dava... Se enviasse 3 cards, você dava 1.500. Entendeu? Se enviasse 6 cards, você dava 3.000. Se enviasse 8 cards, você dava 4.000. Ou seja, você precisava de 8 cartas de equipamento pra destruir, pra aniquilar seu oponente, tá ligado? E tinha uns combinhos bem roubadinhos com o Duende Verde. Dá pra fazer tipo um loopzinho lá, né? Tem aqui algumas outras plantas, algumas outras coisinhas bem útilzinhas. Essa carta aqui foi uma das primeiras que atacava diretamente só por atacar. Nada de muito relevante. Mercado Mágico, essa carta aqui é bem legal. É bem bacana mesmo, né? Nós temos aqui o Milos Radiante, né? Porque essa estrutura aqui focou em monstro, muito monstro terra. Essa daqui também deve vir um link. Quando vir a era link, vai vir um link dela. Provavelmente. Do resto, ainda mais, não tem muita coisa. Essa carta aqui é a cara do Digimon, né? A cara do Digimon. Não tem muitas cartas aqui, não, certo? É de legal, relevante ou coisa do tipo, né? Nada muito relevante, não. Fuhin Hakanzin. Fuhin Kazan. Ok? Essa carta aqui é bem legal, mas no Duel Links ela é bem difícil de ativar. Mas ela... O curioso dessa carta é que ela tem o efeito de três cartas banidas no TCG. E que nunca vão vir pro Duel Links também, provavelmente. A não ser por skill, né? Essa carta aqui, ela é legal. E ela parece que comba com ressonador. Curioso, né? Escolha um monstro no seu campo e envia pra cemitério. Aumente seus life points no valor igual ataque do monstro. Essa daqui comba com ressonador. Ela dá vida. Olha aqui, parece que até tem alguma coisa a ver com Red Demon. Tem demônios aqui. Cara, essa carta aqui é sinistra, hein? E temos aqui outra carta. Restorios de Bambu, que também foi limitada. E o motivo é simples. Ela cria token, né? No campo. Isso era bem roubadinho, tá ligado? Bem roubadinho mesmo. Ela criava dois toques no campo do oponente. Então, se você usava três delas, você travava o oponente, né? Tratado de nomenclatura. Essa carta aqui é boa pra Cyber Dragon. Ou pra cartas que... Pra decks que tem monstros com o mesmo nome. Um grande distúrbio. Uma carta muito irrelevante. Bom, não tinha tantas coisas aqui na Neo Impact. Vamos continuar aqui, então, pra Oners of the Sky. Minibox. Também bem, bem fraquinha essa minibox. Talvez, eu acho que essa é uma das piores do jogo. Bem fraquinha mesmo. Tinha atmosfera, tempestade do deserto. Duas cartas que nem valem tanto a pena vir. Tinha, sim, seus combos, formou seus decks. Mas, muito passável, muito passável. Os decks ventos no Yu-Gi-Oh! No começo, era bem passável. O motoqueiro da lâmina de disco. Essa carta aqui é bem bonitinha, né? Caralho, achei ela bem embaçada. Aqui tem o nosso Rei Caveira. Tem o Dragão Caveira Negro. Carta muito boa também. Pra fundir com Red Eyes. Explosão do Big Bang. Essa carta aqui é um equipamento que era ok. Aumento de energia. E essa daqui é muito boa. Use ela muito no começo do jogo. Ela era interessante, né? O Mago do Caos. As Trevas. Uma carta ritual sensacional. Com uma arte linda, mas bem inútil. Bem triste mesmo. Aqui, nossa, essa minibox aqui é totalmente passável. Muita carta aqui ruimzinha. Se uma mais carta for banida, ganha 500 pontos pra cada um. Essa daqui é legalzinha. Mas, tipo assim, não é um tanto também. Não é tanto, não. Essa daqui, se eu não me engano, é muito boa, né? Cajajacuco. Cajacu. Caco. Caralho. O nome dessa porra aqui, ó. Cujacu. 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 Eu lembro desse nome disso aqui. É um trava-língua. Inversão dimensional. Ative só. Apenas quando um mais monstro pertencente a você for ir removido do jogo pro efeito oponente. Invoque um desses monstros com invocação especial. Bem ok. Bem ok. Bem ok. Designador da Lotus Vermelha. Essa carta também é muito boa. Eu acho que vocês vão gostar bastante, né? Vamos lá. Designador do Arma. Magedon. Interessante. Retorno da Alma. Tornado Localizado. Caramba. Tornado Localizado. Achei legal. Ah, cara. Muito relevante essa box aqui. Não vale a pena abrir, não. Até agora vale a pena você vir atrás da primeira box. Que ela é muito boa a primeira box do jogo, né? O Raz do Kurigo. Tem uns trem ali. Tem Burn. Né? E vale a pena vir atrás da Neo Impact também. Que tem algumas coisinhas legais. Né? E por enquanto é isso, né? Vamos pra Valkyrie's Rage. Valkyrie's Rage. Tá legal. Talvez inútil, 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 bem inútil. Essa carta aqui também. Sacerdorf. Não viu nada dessas cartas. Só tem o R ruim. Mas tem a Coleira Divina. Que é uma puta de uma armadilha muito boa. E que pode ser muito forte mais pra frente no jogo. Essa daqui nós estamos falando de uma das melhores armadilhas do jogo. Da história do Duel Links. E ela não tá sendo usada. Porque ainda não tá tendo tantos iniciadores. Mas o Cyber Dragon Corey. Que deu trabalho pra caramba. É um iniciador. No TCG tem 200 mil monstros iniciadores. Então essa carta aqui. Ela é bem legal. Se tiver ela, meu bom. Você vai fazer estrago. Né? Nobre da Exterminação. Também é uma carta muito boa. Né? Destrói um card de magia armadilha. Com a face pra baixo. Remoto do jogo. Se o card for um card de armadilha. Ambos os jogadores devem verificar os seus decks. Né? É legalzinha. Não é ruim não. Essa daqui também a arte é bem bonita. Que é o Dragão Chifre Branco. Temos o Raider Cibernético. Bem útil. Coitado. A abóbora. A abóbora dava pra ser usada. Ela ainda funciona. Tem uns combinhos legais. Alguns deck meme com a abóbora. Procura aí no YouTube que você vai achar. Escuridão Rastejante. Banda 2 Monstros Trevis no Cemitério. Edson e Monstros Trevis no Locoat a sua mão. Essa daqui dá pra fazer uns combinhos. Não é inútil não. Tão falando de carta que gira o deck. Entendeu? Dá pra fazer uns combinhos. Espelho de Yata. Bem relevante. Terra em Chamas. Essa é muito boa. Quando este card for ativado. Eu ver card magia de campo no campo. Destrua-os. Durante a fase de apoio. Cadê o listo? O listo do turno. Só 500. É interessante essa terra em chamas aqui. Pra Burn. Buraco armadilha de adesão. Bem legalzinha. Tornado Selvagem. Essa armadilha é muito boa. Ela ainda vai servir na Aerolink. Xing Shen Hu. Essa daqui também é bem bacana mesmo. Você colocava duas... Você travava duas cartas baixadas do oponente. E deixava travada. É uma carta bem quebradinha. Tá ligado? Bem quebradinha mesmo. É Zero... É Zero Mante. É... Eu odeio esse nome. Que eles traduzido. Porque se eu não me engano. Era outro nome dele. Não era Zera. Ou era Zera. Não tenho certeza se era Zera ou não. Ou se era... Eles traduziram. Algumas cartas foram traduzidas. É meio esquisito. Tá ligado? Não lembro se era Zera não. Ou era Zera mesmo. Eu lembro de jogar ele no Tag Force. Ah, cara... Mímico Negro. Cartinha legalzinha. Não é ruim não. Né? Vamos ver aqui as que eu sei. Rapariga Infeliz. Claramente. Ela terminou com o namorado. Claramente. Ah, e aí... Contrato com Abismo. Uma carta bem legalzinha. Que faz uns combos de ritual trevas. Como eu disse pra vocês. Duel Links focou muito em trevas. Nas primeiras box. E basicamente essas box focaram em trevas. É... Explosão dos Ananais. Quando você invocar um monstro. Invocação normal. Se o seu oponente controlar mais monstros que você. Destrua o monstro do seu oponente. Até que controle o mesmo mundo que vocês. Isso aqui é meio quebrado, hein cara. Não estou com isso não, velho. Temos aqui Força do Espelho Negro. Quando o monstro oponente declara um ataque. Acabando a todos os monstros em posição de defesa. Quando a gente controla. Meu amigo. Meu amigo. Isso daqui acaba. Acaba com o nosso deck de samurai super pesado. Bem fortezinha. É... Dois rituais inúteis aqui. Bem passáveis mesmo. Daqueles rituais bem inúteis mesmo. Criatura da umidade. Bem inútil também. Aqui tem mais uns monstros normalzinhos. Mais umas cartas. Essa daqui tem uma arte interessante. Bola de agulhas. A Konami. Você pode pagar dois mil. Para casar mil pontos. Dando seu oponente. Cara. Isso aqui não é tão ruim não. Dá para fazer um combozinho com isso aqui. Se você tiver mais pontos de vida. Mas é uma vez por turno. Se eu não me engano. É no vire. Cara. É no vire. Dá para fazer um combozinho com isso aqui. Mas teria que fazer quatro vezes. Ativar o efeito disso aqui. Quatro vezes no turno. Cuida em cadeia. Bem passável. Desaparecer. Carta bonitona. Removo do jogo. Um card. Sintetis oponente. Bem fraquinho. O efeito dela. Bem ultrapassado. Sinalação de pano. O jogador não pode atacar. O moço virado para baixo. Nesse turno. Isso aqui é meio quebrado. Isso aqui é meio quebrado. Abraço fatal. Cada vez que o seu monstro é enviado. O campo para o Sumitério. Fija 500 de dano. Por causa de. Mano. Isso aqui dá para fazer uns combos também. Cara. Dá para invocar umas fichas. Isso aqui fazia uns combos sim. Que eu lembro. Mano. A babaca. Cara. Bem. Bem fraquinha mesmo. A pior das boxes grande até agora. Vamos então para Celtic Compliance. Para a gente não acelerar tanto. E esse vídeo não ficar uma hora. Beleza. Celtic Compliance. Certo. Nada de muito legal. Nós temos o Mestre de Oz aqui. Que é uma carta lindona. Muito bonita mesmo. Nós temos aqui o símbolo Aldevi. Eliminado da Lívia. Encorador o Mágico. Sete Ferramentas do Bandido. Nada de muito relevante. Dragão da Tempestade Negra. Canguru 10. Muito bom. Muito bom mesmo. Que faz o Big Koala. Que é um dos excelentes monstros. Nós temos o clássico. Soldado do Lusto Negra. Um puta de uma clássica. Carta. Sensacional. Eu gosto muito dessa carta. Temos a barreira de magia. De feitiçaria. Cara. Até aqui. Está mais ou menos. Esse dragão. Tempestade Negra. E não é ruim. E não é ruim. E nós temos aqui. O Invocação Dupla. Que faz a nossa. Normal Summon. Vale a pena vir atrás dessa carta. Ela vai combar com muitos decks. Que isso ainda. Vem atrás dela. Beleza. Vem aqui. Que essa carta é boa demais. Beleza. Porta do Caos. Reencarnação de monstros. Eu acho que aqui. É uma box também. Bem passável. Nós temos aqui. O Grande Koala. Com o nosso. Canguru 10. Que faz o Big Koala. Que era um dos monstros. Que tinha um ataque mais legalzinho. Do Dwarlings. Ali na época do começo. Que era fácil de invocar. Não. Sai fora. Cara. Mágicas muito passáveis. Entendeu? As mágicas muito passáveis. Dispercial Maladose. Cartmotação. Não destruiu todos os cards de magia. Amadilha Contínua no campo. Essa daqui seria interessante. Mas nem tanto. Cara. Bem passável mesmo. Nada de muito relevante aqui. Absorção de magia. Essa daqui. É com card de magia ativada. Aumento do ar ponto. Contra a dois card. Ah cara. Só tem. Mais duas. Rituais inúteis. Super Leão. Do Proherde. Aí. Pra quem usa drogas. Não usar mais. Pode parar. Não use drogas. Jardas. É. Mais nada de relevante. Jardavareza. Que ela é legalzinha. Gira o deck. Mas no Dwarlings. Ela é bem útil mesmo. Porque tem pouca carta no deck. Muita pouca carta legal aqui. Nesse. Nessa boxzinha aqui. Muita pouca carta legal. Mudança. É. Prenda do Marti. Rei marionete. Nossoário cibernético. Lecuga. Rei marionete. Substitui fusão. Essa carta é muito boa. Substitui fusão. Beleza. Vale a pena você vir atrás dela. Tem alguns combos que ela pode fazer. Né. Reencarnação de monstros. Substitui fusão. Funciona com fofo animal. Viu. Também funcionava com cyber dragon. Portal do caos. Essa carta aqui é muito boa. Fiquem ligados. Que tem carta boa nessas aqui. Mano. Carta boa. Deixa eu ver. Agora é Land of the Titans. Pra nossa oitava box. E pra encerrar nossa última box do vídeo. Beleza. E é a melhor box do jogo. Melhor que a do Jerry. Porque veio o babu. Babuíno mano. O amarelo. Tá. Eu não vou comentar sobre esse monstro. Porque claramente ele é inafetado por efeitos. Por carta de mágica. E tudo mais. Nem é antigo do Dual Inks. Viu jovens. Pra quem é novo. Aqui temos o babuíno verde também. Mano. Porra cara. Isso é muito. Muito. É. Muito inútil. Mas temos dragão mega roca. Que não é tão ruim assim. Saca. Temos a obediência ensinada. Vale a pena pegar essa carta. Tem muito deck aqui. De bestas. Do tipo besta. Que vai rodar na era Link. E tem alguns na era Pendum. Também. Que podem rodar. Né. Plantas loucas. Eu adoro plantas. Então é legal. Nós temos aqui o Muka Muka. Em raivoso. Esse daqui é legal. Zona também. Nós temos uma das cartas mais fortes do jogo. Aqui mais alguns naturas. Um toperinha. Ó o toperinha. Gente boa. As cartas assim amigáveis. Até parece que a box vai ser boa. Mas é só carta fraca. Muka Muka. Enravecido. Que ganha. Esse daqui já é interessante. Já ganha 400 pontos por cada carta na mão. Esse daqui já é embaçado. Tributo de. Você coloca. Enche a mão de hand trap. Ele fica fortezinho. Ninho do. É agulheto. Essa daqui já é muito quebrada. Ela é muito quebrada mesmo. Por isso que ela está limitada. Esse aqui é terrível. Principalmente deck de Light Sworns. Ou coisas do tipo. Nós temos também aqui o Campeão Canguru. Legal. Bonitinho. Vale a pena ressaltar a arte. Mas nada de relevante. Bom jovens. Essas daqui são as box. Certo? Eu vou dar uma nota para cada uma. Eu acho que a primeira de 0 a 10. Eu dou 7. Dei muita coisa interessante. Eu vou dar uma nota para cada uma de vocês. Eu coloco aí na edição. Quanto que eu dou. Qual para mim que vale a pena abrir. E obviamente. Essa carta aqui. Que está aqui. É uma das melhores do jogo. Viu? Cara. Tem que ficar muito esperto com essa carta aqui. Porque ela é bem legalzinha. Viu? Essa carta aqui. Eu sei que já lançou algumas que estão negando o efeito aí. Mas essa daqui é bem quebradinha. Beleza? Bem quebradinha mesmo. Essas são as primeiras 8 boxes do jogo. Espero que vocês tenham gostado. Viu? Espero que vocês tenham gostado. De coração. Se você ficou até esse final. Não tem porquê você não terminar de ouvir o vídeo. Se inscreva no canal. Pelo amor de Deus. Ajuda nós. Beleza? Manda esse vídeo para os amigos. Eu sei que o vídeo é longo. Então. Vai ter mais partes. Porque isso aqui é uma playlist. E é. Provavelmente. Logo logo. Você vai ver a parte 2. E assim sucessivamente. Eu vou tentar melhorar. Deem dicas. Para não tentar deixar mais dinâmicos aqui. Deixar mais bem explicadinho. E tudo mais. Vou continuar aqui. Então a gravação. Vou continuar gravando as outras boxes aí. E aí? Gostou de alguma coisa? Tem alguma coisa que você quer buscar? O Caribe é muito bom. A gente tem algumas cartas legais. Beleza? É isso aí. Não vai rolar muito não. Um abraço para vocês. Obrigado a quem ficou até o final. E fui! E aí?